Eu Amorei Dolores Eu Amorei Dolores Os tempos se passaram, amores pintaram, não vi mais dolores Lembro o tempo perdido, o revés sofrido na festa das dores Ela toda empatecida, muito convencida, passando na rua Quando eu lhe convidava, a resposta dava, vai chamar a sua Vai chamar a sua Paraí meus braços, tela, eu vi muita estrela, mas não vi a lua Vai chamar a sua Vai chamar a sua Paraí meus braços, tela, eu vi muita estrela, mas não vi a lua Hoje encontrei Dolores, livre de temores, me reconheceu Teme, se aproximou, tudo me comprou, quem coroa fui eu Lembrou aquele tempinho, me chamou baixinho, vamos ver a lua Eu quase que cedi, porém respondi, vai chamar a sua Vai chamar a sua Vai chamar a sua Não interessava mais, também fui sagaz, não fui ver a lua Vai chamar a sua Vai chamar a sua Não interessava mais, também fui sagaz, não fui ver a lua